Olá, estamos no ar. Veja o que foi notícia nesse dia. Quarta-feira, 30 de abril de 2019. Incêndio atinge prédio do IFAC em Cruzeiro do Sul. Ministério Público instaura inquérito civil para apurar se houve omissão do governo na aquisição de novas tornozeleiras. Cirurgia bariátrica por vídeo agora está disponível pelo SUS no Acre. Vamos falar de esporte. Galvez se reapresenta já de olho na estreia da Série D. Isso e muito mais você vê a partir de agora aqui no Gazeta e Manchete. Boa noite. Na tarde de hoje o incêndio atingiu o campus do IFAC em Cruzeiro do Sul. O fogo consumiu todo o bloco administrativo. A sala de música onde ficava todos os instrumentos foi completamente destruída. Cris, de acordo com informações extraoficiais que conseguimos apurar, era por volta de duas horas da tarde quando o prédio do Instituto Federal do Acre de Cruzeiro do Sul foi tomado pelas chamas. De acordo com testemunhas, principalmente os estudantes que estavam em sala de aula, participando ativamente das aulas, do desenvolvimento das atividades aqui no prédio da instituição, De acordo com eles, houve um curto circuito no processo de instalação elétrica do prédio. E de lá se expandiam muitas chamas por todo esse bloco. Nós constatamos que o incêndio atingiu o primeiro bloco, a parte principal do Instituto, e as demais só não foi também tomada pelas chamas, graças à ação rápida do Corpo de Bombeiros, que até esse momento em que nós estamos, está tentando conter o fogo. Aqui o clima é de extrema lamentação, de muita tristeza, professores, estudantes, inclusive o próprio diretor da instituição, Braulio Gonçalves, sem a mínima condição de nos dar depoimento. Ontem ainda nós estivemos aqui no Instituto, falamos do grande avanço, da inauguração da estação experimental que foi construída e que serviria para apoio a todos esses estudantes, principalmente do nível médio, técnico e também superior. Nesse momento o clima é de extrema tristeza, já que os prejuízos nesse momento são incalculáveis ao Instituto Federal do Acre, que já vinha enfrentando uma crise financeira muito grande, já que o governo federal nos últimos tempos já havia cortado 59% do seu orçamento, fora os 25% que já havia sido contingenciado. Com um incêndio dessa proporção e os grandes prejuízos, agora professores, alunos não têm nem ideia de quando poderão retomar as aulas. A guarnição chegou rápido, conseguiu conter ainda essas chamas no local onde elas estavam e a gente conseguiu que ele não se alastrasse. E no local, no momento do incêndio, muitas pessoas estavam dentro do prédio? Não, no local onde iniciou o incêndio tinha apenas duas pessoas. É um pavilhão que ainda não estava sendo utilizado, ele ainda estava, segundo as informações dos responsáveis, ele ainda estava sendo, feito algumas adaptações para ele iniciar as atividades nele. Tinha apenas duas pessoas no local. Apesar de o laudo ser emitido só posteriormente, trazendo as causas reais do incêndio, a princípio já se pode constatar alguma coisa? Pelo relato de uma funcionária que estava no local da edificação, ela ouviu barulho em cima do fogo. Então, provavelmente, deve ter sido algum curto de circuito na rede elétrica. Os danos foram apenas danos materiais. Até o momento, não tem nenhum registro de nenhum ferido. A gente conseguiu evacuar o prédio rapidamente, assim que o foco foi identificado, acionamos o bombeiro. Então, eles conseguiram fazer o controle do incêndio, agora estão averiguando os danos do prédio, para poder liberar ou não a entrada dos funcionários lá depois. O prédio é um prédio administrativo, esse prédio que contém a parte da gestão, a parte ligada ao ensino, fora as salas dos professores. Mas as salas de aula, laboratórios, não foram comprometidos pelo incêndio. Então, o IFAC está vivo. De Cruzeiro do Sul, com imagens de Alexandre Ribeiro, Daiana Maia, para o Gazeta, em Manchete. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil realizaram a perícia no local. As aulas e demais ações programadas para ocorrer na unidade estão suspensas até o dia 6 de maio. Os menores que fugiram do Centro Socioeducativo em Sena Madureira, no interior do estado, são recapturados. Em operação conjunta, a Polícia Militar e os agentes socioeducativos apreenderam os menores infratores. Eles haviam fugido por uma parede quebrada da unidade. Os menores foram reconduzidos à unidade socioeducativa Purus para cumprirem a medida, além de serem responsabilizados pelo crime de dano ao patrimônio. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar se houve omissão do governo do estado na aquisição de novas tornozeleiras eletrônicas. Nesta semana, 26 presidiários devem ir para o regime semiaberto. Veja na reportagem de Senildo Melo. Olha, mais uma denúncia grave feita pelo promotor Tales Fonseca, da Promotoria da Segurança Pública do Ministério Público Estadual, de que os detentos estão ganhando as ruas para o regime semiaberto sem qualquer monitoramento. Não há disponível as tornozeleiras eletrônicas. Por conta disso, o Ministério Público agora instaurou um inquérito civil para apurar a omissão do governo do estado, tanto com relação às tornozeleiras, quanto o sinal de monitoramento. Sobre isso, eu converso aqui com o promotor Tales Fonseca, que vai falar para a gente que o Ministério Público praticamente foi obrigado a tomar essa decisão, porque o estado não vem respeitando essa questão de garantir a segurança para o cidadão, já que quando os detentos saem sem qualquer monitoramento, oferece muito risco para a sociedade. É, exatamente. O Ministério Público instaurou o inquérito civil para apurar a omissão do estado, com relação ao fornecimento das tornozeleiras e do sinal aqui no Acre. E aí, de posse dessas informações, o Ministério Público tem duas possibilidades. Ou faz o termo de ajustamento de conduta, ou ingressa com a ação civil pública, que é para obrigar o estado definitivamente a fornecer as tornozeleiras e o sinal, de uma forma contínua e ininterrupta. Porque, eu estou falando isso, porque hoje nós estamos sem tornozeleiras eletrônicas novamente. Foram entregues, alguns dias atrás, 150, mas foi um número irrisório, já tinha uma demanda reprimida, foram entregues, e essa semana a gente vai soltar mais 26 presos que estavam no regime fechado para o semiaberto, sem nenhum tipo de fiscalização. E a Justiça vai continuar soltando, porque é proibido manter um apenado num regime mais gravoso do que ele tem o direito. Após essa etapa, o próximo passo seria propor um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta? É, esse inquérito civil forma essas duas situações, o TAC ou a ação civil pública. O TAC é um acordo. Se eles resolverem fazer um acordo definitivo com o Ministério Público, a gente faz o TAC. Se não tiver acordo, a gente ingressa com a ação civil pública. O que o Ministério Público não aceita é essa falta de tornozeleira nos regimes que estão sendo fechados para o semiaberto, sem essas tornozeleiras para poder ter a fiscalização. Os que estão com a tornozeleira, o sinal está funcionando? Não, o sinal está funcionando até o dia 5, que a liminar era de um mês. Então vamos aguardar agora o que vai acontecer com o sinal. As tornozeleiras a gente precisa ter em estoque. A gente não pode ter um número limitado, porque é muita gente que sai diariamente e semanalmente. Então a gente precisa ter um fornecimento contínuo e ininterrupto. Estima-se que quantos detentos estão nas ruas sem a tornozeleira? Olha, essa semana vão ser soltos 26. Naquelas semanas anteriores, a gente soltou mais ou menos uns 80, 90. Aquelas tornozeleiras que chegaram, elas foram entregues para esses, entendeu? Então assim, a gente não tem um levantamento certo, porque a gente não sabe também quantas foram para aqueles. Ou se daqueles que foram soltos estão sem tornozeleira ainda. Mas essa semana a gente vai começar a soltar, já vão ser mais 26. Lembrando que ainda existe uma pendência do Iapen com a empresa que fornece as tornozeleiras. Sim, eles me informaram que eles estão pagando as mensalidades desse ano. Do ano passado e do final de 2017, parece que ainda não foi pago. É por isso que a empresa ainda não está fornecendo de forma contínua esses equipamentos. Em nota, o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, o Iapen, esclarece que o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas para a monitoração de presos em regime semiaberto encontra-se restabelecido desde o último dia 24 de abril. Existe ainda a previsão da chegada de mais 150 tornozeleiras na próxima sexta-feira, dia 3. O Iapen reforça o compromisso com a sociedade em realizar um serviço de qualidade pautado sempre na ordem e na responsabilidade com suas atribuições. Segurança Pública divulga os dados sobre o primeiro quadrimestre do ano. Os detalhes nas quentinhas da redação com Itaã Arruda. O que eu vou falar agora possivelmente não vai ser aceito por você que mora no Arueira, no Calafate, na Baixada da Sobral, no São Francisco e em tantos outros bairros ainda violentos de Rio Branco. Nos quatro primeiros meses deste ano, menos pessoas foram assassinadas no Acre do que no mesmo período do ano passado. É o que apontam os dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública. De acordo com o relatório divulgado hoje, no ano passado foram assassinadas 135 pessoas no primeiro quadrimestre, nos primeiros quatro meses do ano. Este ano, de janeiro a abril, foram cometidos 101 homicídios no Estado. A redução foi de 25,19%. A capital é onde o problema de homicídios é mais grave, mas de acordo com o relatório oficial, ainda assim, houve redução de 8,22% no número de mortes. Foram 73 assassinatos no ano passado e este ano, 67 aqui em Rio Branco. É claro que a sensação que o cidadão tem é bem outra. A sensação é de insegurança total. É claro que seria mais fácil chegar aqui e contestar os dados oficiais, mas para isso eu teria que contrapor com outros dados, com outras estatísticas. Mas a ausência de organizações e instituições que façam esse acompanhamento com autoridade praticamente induz a leitura dos dados que o Estado apresenta. Se os números que o governo apresenta não estão de acordo com a realidade, o cidadão vai saber cobrar isso do jeito certo e no momento certo. Uma esperança de que o quadro amenize está na retomada de obras anunciadas pelo governo do Estado. A chuva já deu um amenizado, o verão já está chegando, mas por enquanto, pouca movimentação civil de máquinas operando em canteiros de obras. Parece que o governo do Estado ainda não se convenceu na prática de que boa parte dos problemas de segurança pública se resolve com economia aquecida. Nós vamos para um rápido intervalo. A seguir você vai ver aqui no nosso programa Regras para Autorização Judicial de Viagens de Crianças e também de Adolescentes estão atualizadas no Acre. E ainda, prepare o bolso se você quiser andar de carro por aí. A gasolina está mais cara nas refinarias. O intervalo é rápido e eu já volto. A gente vai se preferir por aí. A gente vai se preferir.